Música Aqui quem vos fala é o Flávio Ferreira E eu vou entrevistar aqui o meu irmão, o meu pastor, meu querido, que é apóstolo Eu considero como apóstolo, por eu respeito, pela admiração e pela unção do Senhor na vida dele E que o Senhor continue abençoando o pastor Tarsísio, né, que já é assim, é irmão, é pai É tudo aqui na igreja, gente, olha, é um prazer o pastor Tarsísio estar aqui Ele vai estar pregando logo mais e você vai estar aí acompanhando na web aí, diretamente da IERB Pastor Tarsísio, fala um pouquinho do Senhor aí, em nome de Jesus Amém, Flávio, graças e paz, queridos Pastor Tarsísio, pastor da Igreja Batista, Renascente, Capelinha E podemos ver a IERB, né, no seguinte aniversário Ficamos muito felizes com o fato de ver tudo que Deus está construindo Através dessa igreja Estamos ainda vivendo a unção aqui nesse mundo agora pela manhã Pastor Tommaso trouxe uma palavra que impactou os nossos corações E ficamos felizes em ver uma igreja em movimento, uma igreja agindo E eu creio que grandes coisas do céu e reservado para a IERB Amém, né, pastor Tarsísio? Também é, assim, é suspeito falar, né O Senhor que viu esse ministério crescer, né Esse ministério que o Senhor viu, esse ministério tá no colo Na garagem, viu no colo, na garagem, né, começando Agora o Senhor tá vendo ele caminhando O ministério que tá tomando outra dimensão Uma coisa mais agraduada em termos de unção, né Em termos de trabalhar no reino Então, assim, a gente até fica suspeito de falar, né Como membro que somos da IERB Cinco anos, né O Senhor viu na garagem, viu engatear, viu começar a andar E hoje tá aí, né, tomando a engrenagem já de cinco anos E é um prazer pra nós estar tendo o Senhor aqui O Senhor quer falar mais alguma coisa? O Senhor tá à liberdade Não, sim, só pra falar que eu sei que o céu, ele está aberto sobre esse lugar Então, podemos ver, podemos sentir E é por isso que o Senhor diz Provai e vede, né, que o Senhor é bom Então, ele nos desafia a provar Pra que possamos ver a sua bondade Então, deixa um beijo no coração Que Deus te abençoe Shalom Vem pra cá Vem pra aí, meu querido Quinto aniversário